Vou passar para os ilustres amigos uma técnica nova, ou não dizer técnica nova, uma técnica alternativa para a produção de mudas de ninho. Como vocês estão vendo, aqui já foi um canteiro de coentro, já foi um canteiro de mudas de caju, essas daqui já estão passadas, mas já foram retiradas as mudas produzidas neste canteiro, e aqui agora vamos usar para fazer mudas de ninho. Então vocês observam aqui, que a técnica é muito simples, aqui já deixei uma covozinha aberta, um sucozinho aberto, agora aqui eu venho, venho com a colher, venho espalhando as sementes, espalhando as sementes devagarinho aqui, com o pilhado, depois que as verduras distribuídas, uma enfileirada atrás da outra, vamos enfileirar uma atrás da outra, pronto, está feita já a semeadura, aqui agora você já pode vir, só cobrindo o suco, tirando a terra do centro do outro suco, vai colocando aqui em cima, já vai repassando a outra do outro lado, você pega uma tábuazinha, aqui ó, você já vai ó, cobrindo com a tábua, parte bem em cima do suco, né, está fechado, espera agora 15 dias, depois retira e passa para os copos. Aqui tem umas mudas de caju, aqui, vamos olhando aqui, este canteiro, e vou mostrar umas mudas de mim, que já estão prontas, que foram feitas a partir deste processo. Vamos olhando aqui, de verdade, olha que como as ficaram interessantes, a muda de mim, com torrãozinho, bacana, está vendo, a muda de mim, fica muito boa, pegar outra, pronto, estão aqui, esta outra muda, e mim, muito boa, já no ponto de ir para o campo, está aqui, é muito fácil, a técnica, você observa, é só puxar aqui, que elas, que elas saem facilmente, ó, certo, então, isso aqui, uma alternativa, para vocês, que querem produzir mudas de mim, de boa qualidade, muito obrigado, e até a próxima.